E aí time, iniciando pra vocês mais um vídeo, certo? Hoje a gente vai tá mexendo com a intuição forgonha ali Tô tentando fazer mais um Um cubo aqui Certo, um aqui tá escuro Então deixa eu pegar aqui Glowstone A gente tem bastante Deixa eu colocar esses caras aqui E só pra mostrar pra vocês Depois vai ser da milapse Olha o tanto que já tem aqui Ó, tem um K Um K e 500 De betão branco já Então, nossa farm ela tá rendendo muito Deixa eu colocar aqui Pra eu ter tampado Não tá funcionando Daí Agora é só matar esses caras aqui Ou Ah não, tá Eu ia tentar fazer aquele cara matar esses caras aqui Ó, pra fazer um cubo daquele lá Esse aqui Ah, completo a gente vai fazer 54 né Que são 9 vezes É, vai fazer 53 né Porque um a gente usa pra retirar os itens Então Primeiro eu vou fazer o que Eu Eita não, eu joguei aqui fora Primeiro eu vou Putz Eu acho que Eu acho que primeiro eu vou fazer um super great desses caras Tudo aqui Certo que só dá pra fazer 3 pra cada É isso Não consigo pôr nenhum neles aqui também Tá, então são 3 pra cada Deixa eu fazer uns 20 20 de cada um Deixa eu dormir primeiro aqui né Depois dessa time lapse Tudo da hora que a gente fez Tá ficando bonito então hein Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó De frente ó Como tá Aqui na parte de dentro também tá da hora Tá ficando bacana Vamos pedir aqui Cadê Indústia Forgóin Pedi 20 Dá pra fazer 20 desse cara aqui também Dá pra fazer também E 20 desse cara aqui também Tá, daí faltou Coloco Deixa eu vir aqui Diamante Nossa a gente tem 400 Vou colocar pra duplicar Caramba Deixa eu ver aqui Indústia Forgóin Já tá fazendo esse Só que eu não sei qual que é o outro Que eu tô fazendo Tá, aqui dá pra pôr mais um também Que eu não sei qual que é Mas dá pra pôr Deixa eu ver Deixa eu ver Se é esse aqui que dá pra fazer Vou pôr mais um Não Tá, é o de Tá, tá Esse cara aqui já tá indo Tem que pedir pra ver Qual que tá faltando 16 Vamos ver se a gente já consegue fazer Ó, a gente tem 9 9 dá pra terminar isso aqui já Então vamos terminar aquele cara ali primeiro Deixa eu pegar aqui um pouco de bloco Nossa A gente tem mais madeira Do que terra Mais madeira Do que terra Vou falar que esse não é um arco histórico A nossa O louco A nossa série Complica hein Deixa eu colocar Muita luz Estão aqui Que se não os bichos vão ficar nascendo Fazer 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 A nossa cuba aqui Tem que ser um pra cima Então aqui Aqui? Não Tem que ser mais um pra cima Tá, nós Aqui tem que ficar É isso mesmo Colocar esses caras Mirado Tem que mirar pra baixo Ah, tá de brincadeira Então deixa eu colocar Esses caras aqui Agora sim vai dar A gente tem 9 Os bichos vão ficar Aqui Vamos ver se tá dando certo Isso, tá saindo E tá entrando pra cá Só que ele tá sem energia Então não vai mudar muito E eu vou deixar isso daqui Sobrando, tá? Colocar esse cara aqui não Pra gente conseguir Pôr os preguês neles Primeiro Deixa eu ver se eu consigo Melhorar Esse cara aqui Tá, já produziu Acho que tudo Que tinha que produzir Já Pedi 20 desse aqui Deixa eu ver se algum Desse aqui eu consigo Oxi Deu 20 Ah tá Dá pra pegar só 16 Não estava lembrado Disse não hein Deixa eu ver se isso aqui vai Tá Ah tá Dá pra colocar 2 de processo E de speed Speed dá pra pôr não hein Speed Não Não deixa eu colocar Então vai ficar assim mesmo Tá faltando Vou deixar o fogo aí Faltando um desse aqui Vou mandar fazer já também Esse cara aqui tá quase pronto Vou esperar ficar pronto aqui Time, já volto Voltei aqui Time, tá tudo pronto Só pra mostrar pra vocês Olha isso aqui Lítimo Tô com 75 Um pouquinho ainda Vamos ver diamante Olha 778 diamantes Muita coisa Tem que ferro Tô com 18k Meu amigo Se tá precisando mais de ferro Não sei Ou porquê Tá gente Tem 20 aqui Já daqueles É Upgrade Certo Então vou por aqui Deixa eu testar Cara Que eu acho que é algum Ou se a gente tem outro Na verdade Se eu for com a gente Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse Tem esse aqui também Tem esse De De Um ninja Mas Faz sentido Eu acho que é só né São só esses Caras aí Mas Isso mesmo Agora é só a gente vir aqui E clicando Assim Em Todos Lógico Que não vai dar Eu acho que 20 Olha Focus Esse cara que eu consigo pôr Focus que eu pôr aí Caramba Consegui pôr nesse cara Vai ter alguma diferença Aparece não é Tá Já coloquei nesse cara aqui de baixo Vou pôr esses caras aqui Então Quase Eu vou fazer Acho que Nesse vídeo aqui Sai outro bloco Desse aqui Tá Mas Completo Acho que vai ser Meio complicado Mas outro Dá pra fazer Esse cara aqui Dá pra fazer Tranquilo Tá Consegui pôr Nesses caras aqui Falta Esse cara aqui Esse cara aqui E o de cima Esses caras aqui Tá Tá aí Vamos lá fazer Mais 30 de cada Acho que tem 30 de cada Tá bom né Deixa eu vir aqui Manda fazer 30 De speed 30 Desse De processo De processo De speed Já foi E 30 Desse de eficiência Certo Pelo jeito É só deixar Aí Esse cara Aqui Dá pra Me pular Também Na verdade Dá pra Me pegar E a todos Esperando Porque Acho que Esses caras Aqui Faz Drupar Quartos Verdade Vamos ver Quantos que Tem de Quartos Lá Também Eu espero Que tenha Mais de 700 Mais de Mil Será 500 Caramba Tá Quartos Não deve ser Tão Fácil De pegar Deve ser Zoadinho De fazer Deixa eu ver Não É Precisa da laser Branca Não tem laser Branca Mas Eu acho A gente tem Azul Outro lá Que eu não sei Azul e cinza Não é Ou é branco Acho que é branco Também que tem Então Caramba Esse aqui Tá rápido E acabou Látex Ah não Deixa eu fazer Aqui Pegar um De stack Porque não Tá dando Conta Aqui não Vai Colocar Aí Ó Agora vai Da horinha Certo Bom demais Tá A gente vai fazer De 53 Do outro Vamos ver Se nesse cara A gente vai conseguir 53 Cadê Esse cara Aqui Acho que nem 30 Vai É Desse Tim Posso fazer Uma forma Separada Que não seria Rúm Tá Tim Então no próximo Vídeo eu vou mexer Com esse negócio De látex E eu faço Uma forma Separada Pra produzir Aí Esses caras Aqui E eu mandar Pro sistema Que eu vou fazer Aqui Segundo andar Acho que dá Pra fazer Esse cantinho Aqui ó Tá de boa Fazer esse cantinho Certo Então Vai ficar Próximo vídeo Mas esse daqui A gente ainda Vai fazer Eu espero Que a gente Consiga Fazer Os cubos Né Pelo menos Terminar Esse cubo Aqui De upgrade Certo Então é isso Tá esperando Aqui Fazer Todos os Preguentes Cadê? Falta bastante Vou ver aqui Tá Falta 5 Falta 1 Falta 25 É Vou ter que Esperar Aqui Vou dar Uma esperada Já volto Terminou Aqui Tim Vou tá Pegando Esses caras Aqui Rapidamente Eu vou tá Fechando Acabou Peraí Tá Tudo pronto Eu já tiver Que ele Deu uma Deixida Rapidinho Então A gente Tem que Ter que Por Escarada Aqui Ainda Escarada Que eu posso Por Deixa só Deixar Certinho Aqui Na minha Mão Pra ficar Melhor Ao Por Certo Só Com Escarada Aqui Rapidão Escarada Aqui Tá Sem Energia Hum Cuidado Tem que Picar Energia Nesse Caras Aqui Também Deixa eu Pegar A Glowstone Aqui Em cima Tá Cobrir Toda Essa Área De Mobs Que estão Aparecendo Que tá Complicado Sai Ai Mãe Mano Esse Esquerito Vé Um Hit Eu Matos Ainda Que Ainda Um Zumbi Aqui Dentro Tá Vou Burner Esse Escrever Aqui Tá Certinho Só Por Com Isso A gente Vai Conseguir Ter Uma Geração De Minérios Gigantesca Não Preciso Nem Falar O Tanto Que Vai A 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 Pra Esse Cara Pegar Quartos Facilitar Nosso Desenvolvimento Num jogo Aqui Bastante Certo Agora Só faltou De cima Hum Vai Faltar Um Você Acredita Vai Faltar Um Certinho Que É O Que Eu Não Tenho Eu Não Coloquei Ainda Né Vou Tá Mandando Ele Fazer Assim Já Volto Fiz Aqui Tinha Que Certinho Só Vim Aqui Terminar Esse Nosso Mega Pula Posso Por Ele Aqui Por Ele Assim Só Que Vou Ter Que 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 Oxe Como É Que Ah Tá Venho Por Aqui Entro Por Baixo Não Deu Certo Primeira Tentativa O Que Que Eu Tô Vem Aqui É Só Ligar Pra Cá Aí Estou Dentro Aqui Só Pegar E Por Certo Só Preciso Ligar A Energia Vai Estar Funcionando Aí Na Validade Máxima Consegui Sair Vou Pôr Energia Aqui Time Vou Encerrar Esse Vídeo Certo Espero Que Tenham Gostado Próximo Vídeo A Estar Mexendo Com Atex Certo Então Parte Muito Importante Essa Gameplay Pra Colocar Vários Cubos Então Esse é o Nosso Foco Pro Vídeo Que Vem Sendo Assim Vou Estar Encerrando Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Deixa Eu Colocar Esse Cabo Aqui Primeiro Rapidão E Ligar Ele Assim Certo Então Valeu Falou E Fui Sech